E Gabriel, o que tu más? Por que tua voz tá diferente? É porque tava com dor de garganta, aí minha voz tá diferente. Mudando de assunto Gabriel, eu achei um lugar onde tem comida. O que? Então vamos lá. Aqui. Tava muito bom. É verdade, tava muito bom. Vamos voltar Gabriel. Aí mina cabeça. Ei, quem sabe o que é? Eu sou Thomas. Eu sou Gabriel. E você quem é? Eu sou o Messi Careca. Como vou que é para a Maqui? Bom. A gente foi trazido aqui por um monstro preto. Eu fui a mesma coisa. Mas ela falou que só com isso. Ela disse que isso é brutal de Vitino. Eu conheço ele. Ele tá na casa do Messi, porque ele tá treinando. Gabriel, onde você vai? Você vem comigo pra ir atrás do Gabriel. Gabriel. Ali ele. Gabriel, por que tu fugiu? Cara, tô cansado de ficar aqui. Mano, sei. Tá chato. Mas vamos achar uma saída disso. Tá bom. Eu sou Vitino, porque tá indo muito bem. Messi. Que foi, Igor? A entidade maldita, levou teu irmão Messi Careca, para o castelo, onde estão outros. Que eu, meu irmão. Isso mesmo. Vitino. E Messi? Vamos resgatar meu irmão, e das outras pessoas. Eu vou. Eu vou. Tchau.